Agora vamos com o jogo ontem, Vila Nova e Vasco. O Vasco eliminou o Tigrão. Enquanto Vila Nova e Vasco entravam em campo, muitos torcedores queriam entrar no estádio. E não viram quando a bola rolou. E quem chegou primeiro foi o Vila, com Jonathan, levantou para Moisés. Livre de marcação, ele não dominou. O Vasco respondeu pela esquerda. O cruzamento encontrou o Tales, que acertou um belo chute. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar. 15 minutos de jogo, Tales, fazendo 1 a 0 para o Vasco. O Vila Nova então foi à luta. E na cobrança de falta, o Alisson obrigou Martins Silva a fazer grande defesa. Aos 29, pênalti para o Vila. Jonathan cruzou, mas a bola tocou no braço de Gilberto. Leandro Voadem não teve dúvidas. Na cobrança, o Alisson, com categoria, no canto direito de Martins Silva. Tudo igual no Serra Dourada. Já o goleiro Wendel tomou um susto neste desvio de Tales. Outro susto, agora quem desviou foi o Wesley Matos, contra o Patrimônio. Já no segundo tempo, falta para o Vila Nova. O Alisson cobrou e não pegou bem na bola. No contra-ataque, Moisés foi acionado. E chutou para o gol Martins Silva na bola de segurança. Lançamento para Iago Pikachu, que ficou pedindo pênalti neste lance. Maguinho sofreu falta. Luan recebeu amarelo. E na cobrança, o Alisson chutou no placar eletrônico, que informava público e renda. E aos 39 minutos, Tales cruzou na área. Brunão afastou mal. E Wagner aproveitou de cabeça para marcar o segundo gol do Vasco, na infelicidade de Brunão. Nos minutos finais, o Vila Nova ainda tentou o gol de empate. Mas no contra-ataque, aos 47, quase tomou o terceiro. E o jogo terminou. Vila Nova 1, Vasco 2. Daqui a pouco tem as entrevistas. Agora, antes das opiniões, que judiação com o Brunão. Ele fazia um jogaço, Evandro. Estava até conversando há pouco aqui com os professores Volmiro e Eduardo. Um reitor, o outro diretor aqui da televisão. Isso. Professor Volmiro é internacional. Até brinquei com ele. Ele falou, vocês vão se tomar na Copa do Brasil, que o adversário é o Sampaio Corrêa. Lá do seu Maranhão. Lá do meu Maranhão. Ele falou, é, vai ser difícil mesmo. E o professor Eduardo, que é um torcedor do Goiás também, estava se lamentando pela infelicidade do menino do Vila Nova. Eu fiquei com muita dor na hora. Mas você sabe o que é importante, Pasqueto? É assim, a falha dele determinou a derrota do time do Vila Nova. Ninguém sabe o que poderia acontecer em pênaltis se chegasse a esse ponto. Mas foi a reação do torcedor do Vila Nova. Ao descer para o vestiário, ele foi aplaudido de pé pelos torcedores, gritando o nome dele. Quer dizer, fora o apoio que ele teve dos jogadores dentro de campo ainda, o apoio da torcida foi fundamental para esse menino levantar a cabeça. Ele não pode ficar marcado por um erro que tira o Vila de uma Copa do Brasil. Até porque, desde que entrou no time do Vila Nova, ele vem sendo um dos principais zagueiros do time. E é jovem, é a maior revelação do Vila Nova nessa temporada, talvez a maior do campeonato goiano, e é um jogador que tem um futuro imenso pela frente. O Vila pode ganhar muito dinheiro nele. Ô Jean, juro para você, ontem assistindo lá em casa, quando eu vi ele afastando umas bolas, marcando direitinho, e ele cabeceando com direção, entendeu? O Brunão, jogando bem, firme. Eu pensei comigo, se esse rapaz tiver juízo, ele vai ser jogador de time grande. Passou um minuto e ele falhou. Juro que eu pensei isso, sabia Jean? Porque ele tem capacidade. Ele tem qualidade, né? E aí as pessoas precisam separar as duas coisas. E ele também. Não é para ser crucificado, evidentemente, como muita gente faz, mas também não é para minimizar, como alguns atletas do Vila Nova tentaram minimizar o erro. O erro, ele é crasso, ele é grave. Aconteceu. É, para o futebol, o Brunão precisa amadurecer com isso, precisa ter a personalidade necessária que o futebol permite, às vezes vai cometer um pênalti dentro da área, o Vila vai perder um jogo, vai perder uma final de campeonato, ou outro time que ele esteja jogando. A profissão dele tem esse lado, que às vezes o peso do coletivo cai nas costas de um. Mas, por outro lado, também faz parte do crescimento, do amadurecimento, da profissão, e que ele cresça, porque talento, como você disse, ele tem sobra. Aliás, o Mazola falou sobre o Brunão ontem. Vamos acompanhar aqui as entrevistas. Por último, o Mazola Júnior, técnico do Vila, falando da eliminação e também do Brunão. Veja. A gente veio para conquistar nossa vaga, continuar no nosso foco, que é continuar na Copa do Brasil firme, para conquistar nosso objetivo, que é o título. O Vasco foi melhor durante os 90 minutos, ou não? Ah, o jogo foi bem equilibrado, mas no final o time deles deu um mole e a gente soube aproveitar. Eu acho que é o gol aí que demonstra a entrega nossa. Um jogo difícil, um jogo complicado, com a equipe qualificada, que está bem no estadual, e a gente sai daqui hoje que o dever cumprir. Nós fizemos um bom jogo, aproveitamos as oportunidades, as poucas que tivemos. Infelizmente, aconteceu uma falha, bola para frente, reverter essa situação durante a semana e pensar no estadual, guarda. Em relação ao jogo, eu acho que o Vila fez um grande jogo de gol para igual, com uma equipe de Série A. O Vila teve muito bem na partida, taticamente perfeito, erramos apenas, e aí continuamos errando na transição, alguns passes, alguma afubação, mas acho que o Vila sai de cabeça erguida. Em relação à situação do Bruno, são nossos que acontecem, e que com certeza, a própria reação da torcida agora no final, e eu fui primeiro a encontrá-lo no vestido. E eu citei vários exemplos para ele, de grandes jogadores, que ganham muito mais do que ele, ganham milhões e erram. E a diferença desses caras, quando eles erram, eles giram a página rapidinho, não fica lamentando, chorando, nada disso. Então, o menino tem personalidade, fez um grande jogo, taticamente foi o homem do jogo, matou o Kelvin, principal atacante do Vasco, e foi uma pena que aconteceu isso com ele. Aqui o Maurício Rodrigues, da Vila Maria Dilce, Pasqueto, Evandro e Damas, boa noite. Boa noite, Maurício. É triste ver o time do Vila ser eliminado desta forma. Faltou sorte e também um pouco de capacidade. Maurício Rodrigues. O Pasqueto sobre o jogo em si. Exatamente, Evandro. O Vila Nova mostrou uma defesa muito firme. A escalação dos três zagueiros, mas a Ola acertou, porque os três jogaram muito bem. Um primeiro tempo de determinação total da equipe vilanovense, dois, três jogadores numa bola, quando o Vasco tinha posse, mas o Vila não tem posse de bola durante o jogo, ele faz sempre aquela ligação, defesa, ataque, a bola não passa pelo meio, a jogada parece que sempre são as mesmas, é o Moisés de um lado, é o Alisson do outro, não tem uma penetração pelo meio, com os dois volantes, o Wagner ficou um pouco perdido e o Bili é um bom tomador de bola, apenas e tão somente, eu achei assim, o Serrato poderia ter continuado no jogo. Eu não entendi, sinceramente, porque você pega o Serrato, ele é um volante que tem uma saída boa e pega bem na bola. Aí o Troca, ele está habituado a jogar pelo Bili, que nunca foi titular esse ano, já foi. Acho que não. Jogo dois só, ele entrou no campeonato. Acho que só quando o Rio Verde, né? Eu não entendi, sinceramente. É, mas aí depois o próprio, e o Vila, assim, teve infelicidade de não poder contar nem com o Matheus Anderson, nem tampouco com o Vandinho, que estão machucados, que seriam opções ofensivas para o decorrer do jogo. Então o Vila, em termos de ataque, o goleiro do Vasco não trabalhou, fez uma defesa no primeiro tempo, numa cobrança de falta do Alisson, uma no segundo tempo, um chute lá do Moisés de fora da área, e mais nada. Também o do Vila não trabalhou tanto, porque o time do Vasco é uma tradição no futebol nacional, tem história, tem camisa, mas o time do Vasco ontem deu mole para o Vila Nova. Um Vila um pouquinho mais acertado passaria e só ficou pela infelicidade do Brunão. Um Vila corajoso, né, Jean? Faltou. Tem que faltar na temporada, né? O Mazola disse algumas coisas muito coerentes, principalmente em relação ao Brunão, mas quando ele diz a respeito do Vila Nova, eu fico até preocupado, porque jogar de igual para igual com o Vasco hoje, todo mundo joga. A portuguesa carioca joga, o Madureira joga, todo mundo hoje joga de igual para igual com o Vasco. O Vasco vive um momento, como disse o Evandro aqui, muito ruim dentro da sua história. Agora, falta aquilo que vem faltar desde o início da temporada. Quando começou o campeonato, ele se propõe, o campeonato goiano, a se defender e na boa bola, a gente entende. É início de trabalho, você ajusta a defesa, você tem uma certa tranquilidade, você minimiza o erro, algo que foi importante para o Vila até agora no campeonato goiano, mas as rodadas vão passando, o tempo vai passando. Você precisa evoluir ofensivamente também. Essa ligação direta do Vila Nova, ela está manjada, você não tem quem disputa a bola aérea, você praticamente devolve a aposta de bola para o adversário. Você tem o Alisson jogando muito aberto por um lado e o Moisés aberto pelo outro, de repente, se você não tem... Eles não se cruzam no campo. Eles não se encontram. O que aconteceu com o Flamengo foi bom, eles mudando de lado o tempo inteiro, o Alisson jogando do lado direito, do lado esquerdo, o Moisés. Se você não tem o Hiroshi, se você não tem o Meia, tenta outra coisa. Por exemplo, o Alisson tem um ótimo passe. Por que talvez não colocá-lo como um quarto jogador de meio de campo, tentar alguma coisa, fazer algo diferente? Por que não fazer uma triangulação ali com os alas, ultrapassando? O fato é, o Vila Nova tem dificuldade mais de manter a aposta de bola e de atacar. O Mazola precisa resolver isso. Só queria fazer um registro do quanto a torcida do Vila foi importante no jogo de ano. Primeiro, um número que, assim, surpreendente. Muita gente falava em 20 mil, eu falei aqui várias vezes que não era possível isso. É uma quarta-feira de cinza. Há muita gente voltando de viagem. Voltando de viagem, um jogo 9h45 na noite com TV ao vivo aqui para dentro de Goiânia. TV aberta, né? Então, 15 mil pessoas lá, devia ter uns 11 mil viranovenses e uns 4 mil vascaínos. Assim, e a torcida do Vila, a partir do momento que a delegação chegou no estádio, fizeram aquela faixa, receberam o ônibus lá na entrada, com um foguetório danado, com faixas, com gritaria, incentivou esse time. O time foi guerreiro no primeiro tempo. A torcida do Vila, mais uma vez, parabéns pela força que deu a equipe dentro de campo.